Olá, galera! Estou aqui para mais uma atividade no livro Numerar. Só que agora na página 24, nessa aqui, ó. Nessa página 24, vocês vão colocar aqui a data que vocês estão fazendo a atividade. Tia Reia, o que eu tenho que fazer nessa página? Então, galera, isso daqui é para a gente resolver. Resolva essa, diz o nosso livro. Tem aqui uma comidinha chamada sushi, que é lá do Japão. Então, essa comidinha está distribuída em cima da mesa. Só que aqui eu tenho várias crianças. Será que o sushi vai dar para todo mundo? Vamos contar o número de crianças e o número de alimentos? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu tenho doze crianças aqui. Vamos contar o número de alimentos que está em cima da mesa? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, um, vai faltar alimento aí. O que eu vou fazer, Tia Reia? Para ficar mais fácil, vamos ver com que criança vai faltar o alimento. Aí, nós vamos desenhá-lo nessa página, ok? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Esse alimento aqui para essa criança. Esse alimento para essa e esse para essa. Esse para essa criança, esse para essa criança, esse para essa criança. Esse aqui para essa, esse aqui para essa, esse aqui para essa e esse aqui para essa. Hum, faltaram aqui, ó, para duas crianças. Tia Reia, aonde eu vou desenhar esse sushi, então? Aqui, ó. Posso desenhar um aqui. E posso desenhar outro aqui, ó, na mesinha. Não faltaram para duas crianças, esses dois? E eu vou, ó, dá-lo para eles comerem. Então, eu contei as crianças, contei a quantidade de comida que eu tinha na mesa. Eu simplesmente liguei para cada criança os alimentos, para que não faltasse para ninguém. E eu vi que faltaram para duas crianças. Se faltou para duas crianças, o que eu tenho que fazer? Desenhar dois alimentos. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Desenhei dois alimentinhos aqui, dois sushi. Aqui embaixo, galera, ela está me perguntando, ela está me perguntando quantos sushi eu desenhei. Não tinham duas crianças faltando comer o sushi? Então, se tinham duas crianças, eu só posso colocar aqui o número dois. Que foram dois sushis que eu desenhei, bem aqui, ok? E assim, finalizamos mais essa página. Beijos e até a próxima!